Essa é a quarta parte do vídeo sobre o torno para madeira O vídeo passado eu falei a respeito da lixadeira Que não deu para fazer porque queimou Comprei essa daqui, já testei ela É uma lixadeira que por enquanto está me agradando bem Gostei bastante dela, ainda mais pelo valor Hoje vai ser a ligação do motor Folias e correias E o suporte da ferramenta para a gente tornear Lembrando que no canal também tem um vídeo sobre o torno vertical Sobre o torno horizontal, que é o mais comum Igual a gente está fazendo, mas só coisa que é com o motor de máquina de lavar Então não esquece de conferir lá, beleza? Bora para o vídeo? Para início da fixação Eu cortei uma chapa Uma largura do motor aqui Mas vai colocar ele aqui e a gente vai marcar ele A furação dele Pessoal, uma boa dica para fazer essa marcação aqui Pega um pouquinho de pó de serra Eu jogo aqui nos furos Ele só vai cair onde é o furo Aí tira o motor Aí ó Claro que esse furo vai ser maior Porque o motor vai mexer um pouquinho Feito o furo nas quatro partes A gente vai precisar de outra chapa igual Fazer com duas chapas aqui A gente vai soldar Tem esses gonzos velhos Que é de portão Vai soldar aqui Dois E soldar outra chapa aqui em cima Beleza? Beleza? Vou colocar um barco Agora a gente vai fixar o motor Para ver o comprimento da correia Essa é a posição que eu vou deixar ele Para a gente ter uma tensão na correia Para a gente poder medir Agora a gente vai colocar as polias As polias No ferro velho Pessoal Eu encontrei a medida Então não precisa nem mandar abrir Você vai no ferro velho Tem bastante polias lá Que o pessoal monta muito o motor Então você encontra tudo na medida Eu encontrei essa polia aqui Essa aqui tinha um pedaço De uma camisa aqui alojada Eu ranquei essa camisa E essa daqui Ferro fundido E essa de alumínio Eu prefiro que elas fossem As duas de ferro fundido Porém só encontrei de alumínio Que belezinha Medida do eixo Vou colocar a polia de cima agora Essa daqui Beleza Agora para medir a correia O que a gente vai fazer? Trena Apoia e estica Aqui E mede aqui Para medir o comprimento dela 1940 1940 1940 OLB 1940 Bom Vou lá buscar a correia E já volto aí para continuar Aí pessoal Busquei a correia Travei as polias já Porém Deu um probleminha aqui Estava achando estranho o motor Esse motor aqui Ele liga tudo Porém essa barulheira que ele faz É porque Esse é um motor trifásico E aqui eu tenho 220 Mas é duas fases só Então isso acabou me atrasando um pouco O dia aqui Porém Já está funcionando Só vou ter que substituir o motor Vou ver o que eu faço Porque Esse aqui foi o passeio de pedra Que ele arrumou para a gente Vou levar para ele E ver se eu consigo comprar um Está fácil Aí eu não consegui adiantar muito ele Mas já vou continuar amanhã Na fabricação dele Por último a gente coloca o motor E faz um alinhamento de tudo Beleza? Valeu Obrigado por aguardar aí Até a próxima Obrigado por aguardar aí Obrigado.